Fala galera do Peixão News, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo peço para que vocês se inscrevam no nosso canal e curta o vídeo. Santos tem interesse na contratação do lateral direito auro. O jogador de 26 anos foi revelado pelo São Paulo e está no Toronto FC, quem, desde 2018. O Peixe espera avançar pela negociação nos próximos dias. O nome foi aprovado pelo Departamento de Futebol e Comissão Técnica. Durante a passagem pelo Toronto, o atleta jogou como lateral esquerdo e ponta. Auro chegaria como opção para Madison na lateral direita do Santos. Daniel Guedes foi reintegrado após empréstimo ao Fortaleza, mas a negociação pela renovação do seu contrato válido até junho ainda não avançou. Auro pode ser o quarto reforço do Santos para 2022. Antes dele chegaram o zagueiro Eduardo Bauerman, o meia Bruno Oliveira e o meia atacante Ricardo Goulart. O Peixe também procura um atacante após negociar Marinho com o Flamengo. A negociação com Luan, ex-atlético Minas Gerais, foi encerrada. Mais!